Olá pessoal, aqui é a Gabi do blog Gaborim Gaboriella e do canal do YouTube Gabi Hollands e hoje eu estou aqui no canal da Lillipop Carimbos para fazer um cartãozinho e mais um enfeitinho super fofinho utilizando esse kit de carimbos de café. Então fica aqui comigo que vocês vão fazer dois itens nesse vídeo super simples e fica muito fofinho. Para então começar, eu cortei uma base de cartão 10 por 15 centímetros e também cortei uma tag. Essa tag tem 7 centímetros por 10 e eu cortei com 45 graus essas pontinhas, eu fiz tudo isso no estilete, eu não fiz nada com furador nem com máquina de recorte. Eu vou pegar com uma base acrílica, eu vou colocar o meu carimbinho, eu vou utilizar os menores, eu não quero pegar os itens muito grandes e eu vou dispô-los dessa maneira no meu carimbo, tá? Agora então eu vou pegar o meu caderno, que é um caderno que eu utilizo para não sujar a minha base com as tintas de carimbo. Vou pegar a minha base branca, a minha bandejinha, porque eu vou fazer um emboss com um pozinho transparente. Vou sujar bem o meu carimbo com a minha carimbeira e vou começar a fazer as minhas carimbadas. E cada carimbado que eu fizer, eu vou tentar fazer em uma posição diferente. Conforme eu faço isso, eu já passo um pouquinho do meu pó de emboss. Vocês conseguem ver levemente que tem já alguma coisa no meu papel. Eu vou passar o soprador térmico por trás, porque assim eu derreto o meu pó de emboss sem fazer com que ele voe tudo. Gente, eu sei que mal dá para ver, fica muito clarinho, fica muito discreto, mas ó, fica bem discretinho, tá vendo? E assim que eu quero então o meu trabalho. Eu vou continuar carimbando e continuar fazendo essa jogada com o meu pó de emboss, tá? Com carimbeiras de stress, gente, eu vou utilizar primeiro a carimbeira mais clarinha que eu tenho, num tom mais marronzinho. E aí eu tiro o excesso do que eu peguei aqui e vou trazendo para o meu desenho. E isso eu vou pintando o meu desenho do centro para fora. Como o emboss vai ser resistente a essa tinta, vai ficar um efeito bem legal. Vou aproveitar também e agora eu vou pegar o papel vegetal, vou carimbar o sentimento desse kit de carimbo, que é o Amo Café. No papel vegetal, com a minha carimbeira clear. Só que agora eu vou utilizar o pó de emboss branquinho. Para fazer esse sentimento, como vocês podem ver aqui. E da mesma maneira, eu venho por trás para derreter esse pó de emboss. Agora que a minha tag já está toda pintadinha e pronta, e também a minha carimbada do Amo Café também já está fria, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, vou alinhar esse papel vegetal. E eu sempre gosto de prender o papel vegetal com fita durex aqui atrás. Só vou tirar o excesso aqui de cima, porque eu estou achando que tem muito papel vegetal aqui ainda. Alinho no meio, dobro e passo a fita. Esse daqui está muito grande, então eu corto. Dobro bem firme, pego mais um pedacinho de fita e prendo. E aqui está o meu sentimento do cartão. Agora na tag, eu vou fazer um procedimento básico de colocar ilhós. Coloco mais ou menos no meio. Não medi nem nada, só fui ao meio. Pego um ilhós marrom. Eu estou pegando esses ilhós marrons da O.I.R. Memory Keepers. Mas qualquer marca de ilhós marrom serviria. Aplico com a minha própria dial. E eu estou usando agora fio de juta, fio encerado de juta, para fazer um charminho. Fita de cetim também ficaria muito bonitinho, tá gente? E passo na minha tag. Eu estou tentando deixar sempre com um estilinho bem rústico esse meu cartão. Como ele tem algum certo volume aqui atrás e por conta desse ilhós, eu cortei um pedaço de EVA nesse tom mais marrom e vou colocar aqui atrás. Eu cortei um pedaço ao olho, ele não está tão medido. E agora eu vou tirar alguns pedaços dele, porque ele está muito grande. E eu vou colar isso aqui com cola pano, que dá certinho a colagem. Colo nesses pedacinhos aqui também, para dar uma certa sustentação. Eu estou gostando de trabalhar com EVA por conta da sustentação que ele garante nos nossos trabalhos. E agora eu passo mais cola pano, inclusive aqui atrás, para sustentar bem a minha cordinha. Eu quero deixar essa tag tortinha. Então eu venho no meu cartão com ela bem tortinha e aplico. Vou colocar um pouquinho de cola pano nesse cantinho e vou prender com um grampo de roupa, todo trabalhadinho. Que aí eu não preciso ficar segurando e eu tenho certeza que esses fiozinhos vão ficar bem presos. Como um último recurso para deixar esse cartão ainda mais fofo, eu vou aplicar alguns botões tons de caramelo. Caputino. Para garantir ainda mais charminho, gente. Quanto mais detalhes a gente dá, mais bonito fica o nosso cartão. É, Gabi, muito fofinho o seu cartão, mas só isso? Vai deixar assim? Não, gente, enquanto está tudo isso secando, vamos para uma segunda parte do que a gente consegue fazer com esses carimbos. Antes de começar todo esse trabalho, eu costurei, mais ou menos, né? Eu tenho um jeito aqui com esse pedacinho de tecido, isso aqui é um algodão cru. E eu envolvi e costurei esse elástico com esse botãozinho para que a gente pudesse fazer uma saia para chicas. E assim a gente pudesse dar um presente completo para quem a gente gosta e que ama café. E aquele cartãozinho, então, vai junto para quem a gente gosta. Olha só que fofinho. Então, o que eu fiz? Eu peguei dois pedaços do mesmo tamanho retangulares de algodão cru, costurei esses dois pedaços, virei do avesso, preguei o botãozinho e também, antes de finalizar essa costura, eu prendi o meu elástico. Agora, eu vou utilizar a minha carimbeira permanente da Archival Ink e também o meu set de carimbos. Vou pegar o Eu Amo Café e vou carimbar com o Archival Ink, só que dessa vez eu quero deixar o meu lenço umedecido aqui, porque eu quero limpar isso mais rápido. Então, deixo aqui, sujo bem a minha carimbeira, venho bem no meio e faço a carimbada no meu tecido. Fica bem bonitinho. E já limpo. O meu sentimento já está pronto. E agora eu vou pegar os mesmos itens que a gente carimbou no cartãozinho. Não estou colocando eles exatamente iguais, mas estou colocando eles numa disposição fofinha, que eu gosto. Eu vou fazer o mesmo procedimento, gente. Sujo eles com a minha carimbeira e aplico as minhas carimbadinhas no tecido. Aleatoriamente, dando assim um efeito de estampa que fica uma gracinha. Essa carimbeira aqui, ela não seca tão rapidamente. Então, dá tempo da gente planejar onde a gente quer aplicar os nossos itens. E vai ficando cada vez mais fofo. E limpo o excesso com o meu lencinho umedecido. Os meus carimbos, eles vão ficar um pouquinho manchados, mas nada que vai me deixar triste, porque eu vou conseguir usar esses carimbos por muito tempo ainda. Ele está manchado, não está estragado, gente. Vou jogar um pouquinho de Perfect Pearls por cima para dar um brilhinho. Eu não aguento ficar sem brilhinhos, gente. É bem discreto. Talvez no vídeo vocês nem consigam ver. Mas fica bem discretinho. E prontinho, pessoal. Está aqui um cartão e uma saia de caneca que é a coisa mais fofa para se presentear a alguém que a gente gosta com esses carimbinhos lindos da Lillipop. Uma ideia genial que você pode usar agora no Natal também, né, gente? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal para saber em primeira mão tudo o que a gente coloca por aqui e compartilhe nas suas redes sociais. Quem sabe mais gente vai gostar desse projeto e mais gente vai ser feliz fazendo. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!